Você que adora a praticidade e a segurança que um apartamento pode lhe oferecer, mas que não abre mão do contato com a natureza e de poder aproveitar com sua família uma infraestrutura ao ar livre no estilo dos grandes resorts, tem como opção no Litoral Norte os condomínios de terrenos. Porém, se você tem muitas atribuições e não quer se envolver com obras, com manutenção que uma casa exige, quer te apresentar o mais novo condomínio do Litoral Norte. O Murano veio para trazer o conforto do apartamento e a infraestrutura dos melhores resorts. Suas casas prontas de alto padrão unem o que há de melhor nos dois mundos. A arte de viver está ao seu alcance, em Capão da Canoa. Para mais informações, cadastre-se e receba um conteúdo exclusivo em um vídeo com todos os detalhes desse grandioso empreendimento. Tudo sem compromisso, sem ninguém pegando no seu pé, no conforto da sua casa. Eu sou Ederson Rocha e te vejo no próximo vídeo. O cliente que compra uma casa no Murano não precisa se envolver sendo complexo e trabalhoso o processo de construção da sua própria casa. Ele sabe exatamente quanto vai gastar e quando a sua casa ficará pronta. Sem falar da segurança que o condomínio fechado oferece e a infraestrutura surpreendente que a construtora preparou para o Murano. Uma praia particular e mais de 2 mil metros quadrados de clube. e não espero que você tenha melhor. Obrigado.